Promover uma palestra, uma discussão interessante que vise mostrar a importância da efetividade desses direitos humanos o quão bacana é para a sociedade, quão necessário é esses direitos humanos para a sociedade e para iniciar a nossa palestra, dando uma abordagem mais prática eu convido o capitão Giovanni, passo a palavra para ele dando início a minha alma a ser Pessoal, boa tarde Pessoal que está compondo a mesa, vou pedir licença para ficar de costas Bom, meu nome é Giovanni, sou o capitão da polícia militar e atualmente comandando a companhia do centro, a 30ª companhia E quando fui convidado para falar sobre esse assunto sabedor de que, adiantando, que um dos órgãos que diz respeito aos direitos humanos fatalmente é a polícia militar, além de outros Mas achei interessante essa fala até para a gente discutir um pouco mais, mostrar a abrangência dessa complexidade da atuação policial e ao mesmo tempo a gente garantir os direitos fundamentais dos cidadãos Então a nossa fala aqui vai ser rápida e eu gostaria de, apesar de vocês, senhores, senhoras, senhoritas já ter, estar vendo, né, no curso de direito eu acho que é para eu poder concluir o meu pensamento que eu tenho que passar por esse sumário que é o histórico dos direitos humanos o conceito, nós temos várias definições e eu trouxe uma apenas a trajetória histórica da polícia militar na questão dos direitos humanos que eu acho que é interessante a gente abordar isso quem diz respeito aos direitos humanos eu acho que os senhores e senhoras todos já devem saber mas eu acho que é importante e finalizando aí quais são essas dificuldades que nós encontramos na promoção dos direitos humanos tá? então a gente, para começar a falar um pouco do histórico dos direitos humanos a gente tem que voltar aí muito e falar um pouco do código de Amurabi do cilindro de Ciro e da Magna Carta na Inglaterra é... eu não sei se é necessário entrar no assunto para não delongar muito mas eu acho que isso aí começa esses três códigos, declarações elas são importantes para direcionar de que não pode ter uma pessoa soberana a ponto de fazer aquilo que ela tem vontade de fazer sem que haja uma referência legal que ampare a condenação, o julgamento das pessoas então esses três marcos aí, eles retratam um pouco disso e eu não vou me estender porque eu acho que isso aí já é visto eu não sei se... eu tenho condições de aprofundar mas ao mesmo tempo eu posso passar batido eu não sei se... o que é que o pessoal quer que a gente... a Bóra ou a Bóra pode, então vamos... vamos falar um pouquinho sobre o... o código de Amurabi na realidade, Amurabi foi um rei, né? que durante o... 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 o século XVIII antes de Cristo, né? é... ele... no governo dele, ele achou interessante é... que... tudo aquilo que fosse possível julgar que tivesse uma forma de... de amparo para que o julgamento dele pudesse trazer essas... essas codificações que elas se tornassem públicas, né? é... hoje a gente sabe que a codificação nossa ela acaba sendo pública então ele colocou 21 colunas e descreveu ali quais seriam as... as codificações o que que você... o que que poderia ou não fazer naquela época é... e aí ele colocou o VAR no rol de direitos ali, né? direito à vida, à propriedade, à honra, à dignidade, à família é... e aí... ele... ele com isso ele quebrou ele deu um arco na história dos direitos humanos porque até então é... no julgamento de um rei de um... é... daquele que governava o império ele fazia aquilo que ele julgava certo então se uma pessoa roubou para aquela pessoa ele condenava a morte se a outra pessoa roubou ele cortava o braço dessa pessoa e aí você não tinha um amparo uma... 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 é... uma forma de mensurar o que que a pessoa fez, né? o cometimento de um crime e que... é... de maneira diferente é que estão sendo condenados então dessa forma a Murabi ele entrou na história dos direitos humanos é... em minhas rápidas aí por essa questão o Ciro é... que... conhecido aí pelo cilindro de Ciro a gente pode dizer que foi a primeira declaração de direitos humanos que nós tivemos é... ele... é... o que que ele fez? ele... em uma batalha venceu o... 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 governante anterior, né? chamado de... Nabonidus, né? que era o rei da época e ele condenou o Nabonidus porque ele... não dava liberdade de pessoa de se expressar religiosamente então ele... cerceava essa pessoa e... condenou falando que... é... ele impedia as pessoas de alguns direitos fundamentais da época e aí esse Ciro ele... da mesma forma é... ele fez esse cilindro que está dando pra perceber e ali ele escreveu é... palavras, né? descreveu ali algumas situações que garantiam pra população alguns direitos e aí ele... é... ele trouxe ali algumas políticas, né? pra restaurar o papelônio de voltar a dar alguns direitos fundamentais pra aquela população então daí eu marquei esse cilindro de Ciro do ponto de vista que ele... é... ele... ele trouxe um marco do ponto de vista que ele resgatou alguns direitos que o governo anterior havia... havia desrespeitado é... e a próxima, né? que a gente vai falar é a Magna Carta na Inglaterra é... o João Sem Terra lá, né? a história que eu acho que todos já... já ouviram falar é... ele abriu mão do seu poder absoluto e com isso ele meio que criou uma briga ali com o Papa é... e os parões da época então... isso também é um marco porque o que todo mundo quer hoje é uma certa autonomia e... e... não mexer com essa autoridade isso aí é uma vontade que reina até hoje né? nos dias atuais então isso também é um marco um marco interessante que abriu as portas aí, né? que foi um marco pra o que a gente conhece hoje do constitucionalismo bom falando aí de desses três marcos iniciais a gente não pode esquecer um pouco do iluminismo né? que nós seres humanos é... temos ainda a condição de tornar o mundo cada vez melhor por sermos pessoas racionais e sabermos disso, né? é... fomos também outra marca histórica a declaração da independência dos Estados Unidos né? com a representação popular, né? a questão hoje da democracia dando a ideia de que o governo ele vem do povo ele tem que ser direcionado do povo né? a questão da da revolução francesa que trouxe os ideais aí de igualdade fraternidade e liberdade né? então tudo isso focando um pouco a questão dos direitos humanos é... e a segunda guerra mundial só que a segunda guerra mundial eu vou voltar um pouco antes e vou falar da primeira grande guerra mundial ao término dessa primeira grande guerra mundial houve uma situação em que todos os países participantes eles resolveram formar o que a gente chamava de língua das nações essa língua das nações ela tinha como objetivo é... dar um pouco de paz ao mundo porque em razão das várias atrocidades barbaridades que foram cometidas durante a primeira grande guerra mundial diz respeito ao cidadão que não estava envolvido com a questão de guerra né? então eles resolveram criar a língua das nações com o objetivo da paz mundial só que infelizmente essa essa língua das nações ela não não deu certo veio a segunda grande guerra mundial e aí ao término da segunda grande guerra né? foi criada então a humanização das nações unidas que nada mais é do que a língua das nações com outro mundo só que dessa vez os países eles verificaram que havia necessidade de se criar um organismo internacional que buscasse a paz mundial então a língua das nações que antes ao término da primeira grande guerra não teve uma efetividade grande ela acabou se tornando uma adesão maior ao término da segunda grande guerra mundial e com isso também veio os tribunais né? de Nuremberg e Tocque dando responsabilidade àqueles atos de barbárie dando responsabilidade àquelas a lesão de direito que foi feita durante a guerra e também a gente não pode esquecer ontem nós fizemos aniversário da declaração universal dos direitos do homem então ela no dia 10 de dezembro a declaração universal também um outro marco histórico na questão de direitos humanos e aí nós temos vários instrumentos internacionais de direitos humanos nós temos o pacto internacional dos direitos civis e políticos princípios básicos para o uso da força e arma do povo princípios básicos pacto internacional dos direitos econômicos sociais e culturais e uma série de outros instrumentos internacionais que dão base à nossa legislação nacional constituição federal estatuto da criança e adolescente e uma série de outros documentos normativos que nós temos na nossa legislação então passado esse período histórico que a gente termina na segunda grande guerra eu preciso trazer também um pouquinho do que seria uma definição de direitos humanos para dentro dessa base eu chegar lá na frente e mostrar para os senhores e senhoras e senhoritas o que a polícia militar qual a dificuldade que nós temos então eu peguei essa definição direitos humanos são modernamente compreendidos como direitos fundamentais que o ser humano possui com a sua própria natureza humana e pela dignidade que a ela é inerente nós temos várias definições de direitos humanos mas essa definição de maneira bem simples ela aborda a questão de direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana então por isso eu a escolhi e esse mesmo autor ele traz uma situação que é muito interessante a gente observar direitos humanos na realidade é um projeto histórico a ser realizado ou seja a cada período a gente vai conquistando algo novo e com isso ele fala assim esses direitos os direitos humanos eles não são estáticos eles evoluem à medida que a ciência e seus avanços evoluem ocorrendo uma natural ampliação dos direitos humanos em uma dinâmica que acompanhará os passos da humanidade então hoje a gente vê células-trona uma série de outros avanços tecnológicos científicos que a gente vai vendo ao longo dos anos que a questão de direitos humanos ela vai acompanhar isso a questão do homossexualismo que há um tempo atrás havia assim muita repressão em relação a isso e hoje cada vez mais as pessoas estão sendo educadas a respeitar essa dignidade que as pessoas devem ter e aí eu chego aqui na trajetória histórica da polícia militar é preciso dizer que nós somos adolescentes em direitos humanos porque até então a polícia militar ela traz dentro da questão de direitos humanos a sua forma de agir mas essa atuação ela não era da maneira correta como deve ser feita então vou mostrar aqui que nós somos jovens a polícia militar é jovem mas ela deu o pontapé inicial de mudar esse caminho então a gente até hoje nós somos vistos como órgão do estado figura repressiva na realidade não é essa a filosofia a ideia da organização eu sei que muitos dos senhores de repente podem pensar mas e o policial tal mas e o fulano de tal e o beltrano né essas são as figuras que integram a instituição a instituição tem uma filosofia direcionada e é sobre isso que eu vou sair de trazer para os senhores então com relação a trajetória no final dos anos 80 coincidentemente com a questão da promulgação da nossa constituição de 88 foram inseridos nos cursos de formação da polícia a disciplina de direitos humanos e é interessante quando a gente vai ver o próximo mar é só 1998 e aí eu cito a minha referência aí eu entrei na polícia militar em 96 e formei em 99 na academia da polícia em Belo Horizonte então em dois anos eu tive aula com o professor Patrúcio Ananias sabe tudo de direitos humanos exime professor mestre só que ele me deu aula e eu saí da aula e falei assim e agora o que eu vou fazer com isso a prática policial de que forma isso vai me ajudar né tudo bem que eu tenho que respeitar mas como eu vou respeitar o cidadão na hora que eu tenho que colocar ele na parede e abordar essa pessoa né então eu vivi com esse shot que essa resposta só começou a ser dada para a polícia militar então de 80 a 98 nós ficamos sem uma definição da prática policial então foi quando em 98 o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ele veio ao Brasil não foi de graça porque nesse período nós vivemos aí greve na polícia militar de Minas Gerais Eldorado dos Carajás Carandiru uma série cambialária então quer dizer várias barbaridades que nós vivemos nesse período então o Comitê Internacional da Cruz Vermelha assustado com isso veio ao Brasil em parceria com o Ministério da Justiça desenvolveu um curso de direitos humanos e abordando aí questão técnica e procedimental então eles trouxeram aqui um manual de direitos humanos esse manual aqui é da Cruz Vermelha Internacional de onde a polícia militar tem a sua base para fazer a sua atuação depois disso a polícia militar ela expediu um manual de prática policial de como fazer abordagem das pessoas em pé ajoelhado deitado parado polícia apontando arma fez um trabalho em conjunto com a antiga subsecretaria de Justiça e Direitos Humanos que o governo de Minas tinha pegou o manual e caminhou para ele o que está certo o que pode o que não pode e aí nós recebemos o aval e fizemos essa situação então a polícia militar eu falo que nós somos adolescentes porque ela começa a estudar a parte técnica de direitos humanos a partir do ano de 1998 em 2004 a polícia militar lança o seu primeiro documento interno que dá um direcionamento aos policiais militares do estado que é a diretriz pública de segurança diretriz para produção de serviços de segurança pública é um documento interno na qual ela direciona a forma que a polícia militar deve atuar com face a questão de direitos humanos então a partir daí a polícia militar está na base agora de referenciar o prático e não simplesmente vagando na filosofia e tudo sem ter um direcionamento prático e conceitual para nós policiais ainda em 2004 a polícia militar lança um plano estratégico que foi de 2004 a 2007 na qual coloca lá entre os vários objetivos traçados pelo comando da corporação com o governo do estado de que 70% da tropa deveria ser formado no curso de promotor de direitos humanos com cargo horário de 80 horas e com base nesse manual que a Cruz Vermelha trouxe de forma tal a gente fomentar e disseminar a doutrina de direitos humanos na instituição em 2010 aquele antigo manual que foi feito em 2004 ele é reeditado e aí expede-se um novo material mais atualizado mais abrangente da forma de atuação da polícia com face a questão dos direitos humanos então essa aí é uma trajetória histórica na qual nós policiais militares temos 14 anos de prática em direitos humanos com isso a gente tem que dizer que nós temos policiais antigos que já estão aí com seus 20 e poucos anos de carreira na qual quando a gente fala com eles que a gente tem que respeitar o cidadão quando a gente fala com eles assim nós temos uma parada do orgulho gay de juiz de falta de fora na qual nós temos que orgulhar por uma questão de cidadania de respeito na qual nós temos policiais que criticam que é isso que não sei o que tem né aquelas diversas piadas e temos outros policiais que correspeita entende a situação então nós estamos com um público interno na instituição da qual nós temos aquele público mais antigo que não viveu direitos humanos na instituição e nós temos um outro que quando ele entrou na instituição ele começou a ter direitos humanos na prática então a gente tem esse público diferenciado interno né com isso eu preciso trazer uma situação essa situação quem diz respeito direitos humanos porque se a gente está falando de direitos humanos às vezes a gente percebe que algumas reportagens algumas conversas e às vezes a gente ouve algumas barbaridades que eu acho que é interessante nessa oportunidade trazer para os senhores na realidade nós vamos falar aqui sobre gêneros de direitos e nós vamos começar aqui com os direitos individuais nesses direitos individuais nós temos uma ausência do poder público ausência do Estado que o Estado ele não vai atuar ele não vai agir nesses direitos individuais nós nos referimos ao direito à vida integridade física liberdade de expressão locomoção reunião privada e etc né então nessa nesse gênero de direitos o cidadão ele não tem está saindo o microfone estou falando está dando para o pessoal ouvir então nesse gênero nesse gênero de direitos dos direitos individuais está dando para ouvir mesmo ou está está não então nesses direitos individuais o Estado ele não interfere né é Estado lá e o cidadão aqui sem que haja qualquer tipo de interferência nos direitos políticos aí o Estado ele começa a ter uma determinada participação eu estou passando rápido aqui porque eu acho que isso aí é eu acho que o senhor está sendo doutor nesse assunto né então a participação do Estado aí é na realidade de regulamentar esse direito direito de votar ser votado cadastrar quem pode votar quem pode candidatar quem não pode mais candidatar ou seja de organizar para que a gente tenha oportunidade de escolher os nossos representantes os direitos econômicos aí a gente já começa a ter um controle por parte do Estado que é o direito ao trabalho a justa remuneração livre iniciativa né concorrência direito ambiental então quer dizer o Estado ele tem de uma certa forma a controlar essas ações e aí a gente vai entrar nos direitos sociais que esses direitos sociais é o dever do Estado emprestar esse serviço ou seja o Estado não pode abrir mão é a responsabilidade é dele e quando a gente fala que a prestação desse serviço é do Estado é ele o principal fornecedor de serviço e aí se a gente vai falar da prestação de serviço de trabalho saúde educação segurança pública transporte moradia vida digna nós estamos falando que quem desrespeita os direitos humanos só pode ser o Estado quando um cidadão mata um policial ele não feriu os direitos humanos e eu falo isso com os policiais eles ficam revoltados comigo mas que é isso mas não o cidadão ele não tem a prestação de serviço do Estado de um direito social né nós é que temos esse dever então quando a gente mata nós estamos desrespeitando o cidadão na rua e ferindo os direitos humanos então quem fere quem desrespeita a questão dos direitos humanos é o Estado na sua essência né e nós como policiais e militares somos aqueles que é claro que a gente não quer desrespeitar mas o policial ele pode ser um agente vai desrespeitar os direitos humanos né na medida que ele fere a integridade física da pessoa a liberdade né e uma série de outras situações mas não só a polícia militar a gente também não pode ser visto somos o único ente do Estado que desrespeita eu não gostaria de colocar meu filho numa escola pública numa escola particular mas a escola pública que é fornecida hoje né nas idades nas séries iniciais ela não tem condições então isso aí fere os direitos humanos fere lá os funcionários né que não tem qualidade no ambiente de trabalho fere a questão da saúde que a pessoa para marcar uma consulta um idoso não aposentado tem que dormir na fila isso está ferindo a questão dos direitos humanos porque a prestação de serviço de saúde é do Estado né então a gente tem que ter esse entendimento de que quem vai desrespeitar os direitos humanos é de fato o Estado na figura da saúde da educação da segurança pública entre outros e finalizando aqui né quais seriam essas dificuldades da polícia militar na promoção dos direitos humanos é eu tenho aqui uma satisfação em dizer é que eu vivi duas épocas na polícia militar eu vivi uma época em que eu presenciei eu observei é policiais militares provocando javanesa né eu vivenciei policiais que a qualquer coisa atiravam contra as pessoas né em determinada ocorrência a pessoa saia correndo o policial atirava na direção daquela pessoa o que é isso eu não vou eu vou ser preso com essa atitude desse o que é isso tenente fica à vontade que esse negócio vai dar certo quer dizer então eu vivi uma época que me dava medo nessa situação e com o passar dos anos nós temos 14 anos de direitos humanos técnicos na polícia militar e hoje eu vejo que uma pessoa quando vai pra cima do policial com a foice né o policial sequer tira arma de fogo ele tira a tonfa e procura edufiar ele tenta recuar né porque em outro período talvez ele não ia pensar duas vezes e ia efetuar um disparo na direção daquela pessoa os senhores devem ter acompanhado o noticiário né semana passada um policial dentro de um ônibus interviu em uma ocorrência e optou por dar um tiro na perna naquela pessoa porque foi uma das últimas ações que ele podia fazer naquele momento né então quer dizer se fosse em outras épocas seria uma execução propriamente dita então em razão disso eu percebo que essas situações né de javaneza de colocar uma ocorrência mais pesada né a pessoa de repente cometeu lá uma lesão corporal o policial colocava como uma tentativa de homicídio pra pra querer pra que o delegado pudesse dar um peso maior àquele cometimento devido e a gente percebe hoje que o policial ele vem a cada dia amadurecendo temos exceções claro que temos eu não estou falando que a instituição ela o sei tios né a gente procura educar os policiais porque além da instituição o policial é aquele que vai sofrer mais com essas consequências insanas né não pensadas e mostrar pra ele que existe uma questão social muito mais alta então algumas dificuldades primeira delas eu tenho que falar aqui que é a questão da lei isso aí reflete pra gente com certeza então por que que eu estou falando o que que isso tem a ver com a dificuldade da promoção de direitos humanos eu estou falando da pessoa que trabalhou durante a semana toda e chega no domingo depois do almoço é quase que um padrão nacional né um sono depois do almoço no domingo aí eis que ele deita e começa um churrasco pro lado da casa dele com pancadaria de som alto e tal e tal e tal e tal chama a polícia aí a polícia vai lá infelizmente né por uma questão legal a gente a nossa atuação era limitada primeiro eu tenho que ter uma vítima e quem quer se me dispor com o vizinho quem? ninguém a pessoa prefere ficar estressada no domingo não dormir do que se comprometer a ser vítima daquele delito porque ele vai criar uma inimizade o resto da vida dele então eu tive há um ano atrás nos Estados Unidos fazendo um curso e eu perguntei ao policial como que é a gestão dos direitos humanos aqui nos Estados Unidos aí ele falou comigo assim aquela pessoa que respeita o ordenamento jurídico pra essa pessoa nós fazemos tudo carregamos água na pinheira pra eles ou seja damos damos tratamento à altura pra essa pessoa agora aquela pessoa que não consegue viver em sociedade que desrespeita as normas e tal a gente dá um tratamento diferenciado mas por exemplo eu quero abordar aquele carro que está na frente como que você faria a abordagem é simples eu ligo o giroflex aquela luzinha que fica em cima da viatura se ele não parar eu ligo a sirene se ele não parar eu posso fazer o que eu quiser eu posso atirar atirar o carro no lugar eu não estou falando que tem que ser nesse extremo não né não estou falando que tem que ser nesse extremo mas por outro lado também a gente não pode ser do jeito que é hoje a gente quer viver numa comunidade uma liberdade só que a gente tem pessoas que não conseguem viver em sociedade né então eu me refiro justamente a essa situação que a gente tem essa dificuldade na promoção dos direitos humanos no descanso do repouso da pessoa a gente fica limitado na forma de atuação do policial militar e ali eu me refiro a questão de armas facas lá na companhia todo dia o policial chega lá com facão faca da rua que a gente fica limitado né o que fazer a gente às vezes e é triste falar isso né sabendo da questão que a gente sabe da boa irmã da polícia civil que passa por uma situação também de efetivo assim como nós passamos né que às vezes o policial ele faz uma apreensão de a condução né de pessoas lá pra delegacia o turno dele vai encerrar seis horas da tarde e ele é liberado às nove horas da manhã né então quer dizer aí um policial ele já começa a fazer vistas grossas eu não estou escondendo nem o intuito de fazer isso porque eu já estou lidando com profissionais do direito né então às vezes um policial encontra na rua uma pessoa que está com determinada substância droga né e ele prefere não conduzir por causa disso será que isso é o correto aí eu começo a questionar que o estado ele começa a ficar meio com uma situação complicada a gente precisa avaliar essa situação né é falta de reconhecimento